Boa tarde, gente! Hoje eu tô aqui na minha cabeleireira, Cleidiane. A minha cabeleireira já tem muito tempo, amo o trabalho dela. E hoje eu resolvi gravar um vídeo aqui pra vocês do antes e o depois. Que a gente vai fazer uma selagem pra mim aparecer bonita nos vídeos, né? Dá um oi aí, amiga! Viu? Olha que olhos lindos dessa menina! Pois é, então, quando estiver pronta, eu mostro pra vocês o resultado. Até daqui a pouco. E aí 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 E aí